Olá pessoal, bem-vindos a mais um Dicas de Inglês Neste vídeo de hoje nós vamos explicar diferenças entre as palavras lend e borrow Bom, dois verbos, lend e borrow, que significa a mesma coisa em português, emprestar, e isso causa muita confusão Para simplificar, vocês podem lembrar essa maneira Lend, give, borrow, take Para fazermos de uma forma simplificada, né, lend, give, dar Você vai dar temporariamente, você vai emprestar algo para alguém Então é nessa ocasião que você vai usar o lend Como por exemplo O verbo lend também sempre vai ser seguido de um pronome Como por exemplo Mariana, can you lend me ten pounds? So I'm gonna lend him ten pounds I'm gonna lend you ten pounds Então tem o lend seguido do pronome Oi Não, eu tô em casa, nós vamos gravar um vídeo aqui para o YouTube Você tá no shopping? Alô? Que loja? Menina, liquidação de sapato? 10 libras? Não, mas, não, você tá brincando Mas tem todos os números de sapatos? Não, até que hora você vai ficar aí? Tá, não, pode deixar aqui Eu só vou ter, mas, eu tô sem dinheiro Eu vou ver se eu pego o cartão de crédito do Dave Não, pode deixar que eu dou um jeito Daqui uma meia hora nós terminamos e eu já vou pra aí então Tá bom, tá, tchau Yeah, you ready to record? Pronto pra gravar? Sim Babe, can you lend me your credit card, please? Ah, por quê? Porque eu preciso pagar a conta de gás Acabou de chegar a conta? É, eu preciso pagar Eu vou ter que sair, depois do vídeo eu vou ter que sair também Eu vou pra lá pagar a conta de gás, tá bom? Que bom No caso de borrow, borrow, take Pegar, né? Ou pegar emprestado de alguém Mariana, can I borrow 10 pounds? Oi, Rodrigo, tudo beleza? Ah, que bom, que bom Eu já acabo Filmei um vídeo pro YouTube É Não é muito Vocês estão Na pub Tomar uma cerveja Agora? É, eu vou Eu vou Mariana Eu preciso Borrow Algo de dinheiro Porque Eu quero visitar um museu Então é isso pessoal Nós esperamos que vocês tenham gostado de vídeo Se você gostou, compartilha Dá um like Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixe suas dúvidas, seus comentários Quer aprender mais sobre esses termos Land, borrow, verbos, pronomes Qualquer coisa em inglês Seja qual for a sua dúvida Se você quer fazer aulas de inglês online por Skype Manda um e-mail Nós temos aqui o link pra você clicar Pra você saber mais informações Das aulas de inglês E é isso Nos vemos no próximo vídeo Tchau Olá pessoal Bem-vindos a mais um Dicas de Inglês Esse vídeo de hoje Nós vamos explicar As diferenças As diferenças Esse vídeo de hoje Nós vamos explicar Entre as diferenças As diferenças entre As palavras Vocês podem Para simplificar Para simplificar Vocês podem lembrar Essa maneira Give É Borrow Não, sorry Lend, give Borrow, take Lend, give, borrow, take Para simplificar Você pode lembrar Que vocês tenham gostado De vídeo Se você gostou Dá um like E é isso Deixa as suas dúvidas Ou as... Focou E é isso E é isso Quando vocês tenham gostado Dei, tei, tei Dei, tei Dei, tei Dei, tei Dei, tei Dei, tei